Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem. Esse papo aqui, essa conversa aqui que eu vou ter com vocês é sobre as pessoas que, assim como eu, come, dorme, trompete e repete. A gente come, a gente dorme pensando no trompete e aí a gente repete, repete, repete. A primeira coisa que nós temos que entender é que, na verdade, nós, seres humanos, não nascemos para tocar trompete. Da mesma forma como a gente não nasceu para correr maratona, para levantar peso, para fazer alpinismo, todas essas atividades nós temos que treinar, nós temos que desenvolver a habilidade, né? Treinar, obter a habilidade e praticar. É assim que acontece, exatamente isso que acontece, né? E, no caso do trompete, existem muitos exercícios, né? Exercícios, inclusive, que eu já falei aqui muito no canal, que a gente deve praticar sem o instrumento na boca, né? Como o flutter, fortalecimento nos músculos da face, fazer uma boa caminhada, ser possível frequentar uma academia, ser possível praticar natação, ou, se nada disso for possível, fazer caminhadas, tá? E exercícios de respiração. Por quê? Vamos imaginar, vamos fazer uma comparação aqui, eu acho que todo mundo, né, sabe o que é uma mangueira de jardim, né? Aquela mangueira que a gente liga lá para molhar as plantas, para lavar o quintal, para lavar o carro, enfim. Então, vamos fazer uma comparação bem simples aqui. A gente chega numa loja, e aí tem lá, tal mangueira, 50 centavos o metro. Mangueira X, 5 reais o metro. O que que acontece? Se a gente comprar essa mangueira de 50 centavos o metro, o pouco tempo que a gente usar ela, deixar no sol, se a pressão de água, ela é muito forte, e a gente põe o dedinho aqui na ponta, né, para a água ir mais longe, ela vai estufar, vai estufar. Em poucos dias, de repente, até em poucos meses, essa mangueira não vai prestar mais. No entanto, se a gente investe um pouco mais, e se a gente compra aquela mangueira, aquela mangueira que custa 5 reais o metro, ou seja, que é uma qualidade bem superior, essa mangueira, o que que vai acontecer? Ela vai aguentar muito mais a pressão de água, né, a gente vai pôr o dedinho lá, ela vai estufar, vai estufar, acabou de usá-la à volta, o normal. Ela vai aguentar muito mais tempo no sol, né, porque quem que... são poucas as pessoas que recolhem, não é mesmo? Deixa a mangueira lá, no sol, lá, tal, né. E uma mangueira assim, que é mais cara, que é mais trabalhada, que é melhor construída, melhor desenvolvida, né, que o material, né, o produto é melhor, ela vai durar muito mais tempo. Então, vamos fazer essa comparação com o nosso corpo, tá? Como nós não podemos comprar um corpo melhor, por enquanto, né, pelo menos não dá pra comprar um corpo melhor, o que que a gente faz? A gente treina o nosso corpo fazendo essas atividades pra que nós possamos ficar mais fortes e aguentar a demanda para tocar trompete, tá? Esse é um assunto que eu converso muito com os meus alunos e tem mudado muito a perspectiva deles, tá? Alguns têm entrado em academia, outros já têm feito caminhada, alguns nadam, alguns surfam, enfim, né? A maioria já tá praticando algum tipo de atividade, pra quê? Pra cuidar do corpo. Vamos lembrar de uma coisa importante, eu já falei isso não faz muito tempo, mas um trompetista como o Doc Serwensen, que atualmente tem 96 anos, frequenta a academia pra fortalecer o seu corpo durante três vezes por semana, ele tem 96 anos, tá? Então é só pra lembrar vocês, pessoal, se cuidem, tá? Cuidem do corpo. Quanto mais forte for o seu corpo, mais tempo você aguenta tocar trompete. Tá legal? Esse vídeo aqui merece um like, esse vídeo merece aí uma contribuição, hein? Porque essa informação é valiosíssima e raramente a gente ouve ou vê alguém falar sobre isso. Tá legal? Então é isso. Boa sorte, bons estudos e um excelente aqui 2024 pra todos que estão assistindo esse vídeo aqui.